Pessoal, o PKXD finalmente atualizou e pra começar a gente já tem uma novidade aqui ó Aumentar o prêmio conforme você assistir um anúncio ou você pode girar uma roleta Isso pra quem completou os desafios semanais, olha isso, você completou 16 desafios diários e semanais E aí eu tenho, olha só, eu aumentei aqui ó a recompensa e agora eu posso ganhar 10 gemas ou 11 gemas Tá muito top ó, deixa eu rodar aqui agora, deixa eu rodar, porque é o ano novo lunar pessoal Finalmente a atualização do ano novo lunar chegou no PKXD e eu já cheguei fazendo como? Ganhando 10 gemas e coletando aqui as minhas coisas Uou, nossa senhora, olha esse PKXD como tá diferente Eu não tô nem acreditando, caraca, muito top, tá muito diferente mesmo Deixa eu ver, a torre é igual O céu tá diferente, o céu tá laranja Deixa eu ver o que mais que tem aqui Não tem passe de evento, pelo que eu vi não tem passe de evento Mas tem desafios de evento aqui ó Solte 3 lanternas de festival, finaliza 3 rodadas de overboard Caraca, vamos ver tudo o que tem aqui nessa nova atualização O que que é isso daqui? É uma lanterna Olha, ela acende E legal, será que tem missão de acender a lanterna? Tem ó, 2 de 25 A gente tem missão aí, então, de acender as lanternas Bora ver aqui o que que tem de figurinhas de evento, né? Cadê? Aqui ó, figurinhas de evento Hum, temos 3 ó Acender 25 lanternas Hum, feliz ano novo lunar Participou do evento de ano novo lunar, beleza E completou a corrida de overboard em menos de 65 segundos no evento do ano novo lunar Caraca, então bora que bora Porque eu quero ganhar mais figurinhas Eu acho que o overboard é esse daqui ó, pessoal A gente tem que fazer essa corrida em menos de 65 segundos E ó, tem mais lanternas A gente tem que acender todas as lanternas Pra gente também conseguir uma figurinha muito top Então bora que bora lá 3 de 25 Eu acho, pessoal, que pelo que eu tô vendo aqui Essa atualização não vai durar muito tempo, viu? Olha só os bonsais Que muito da hora Muito da hora mesmo Vão ver aqui os destaques Aqui ó, Peter Toys Jaqueline Sarahah Upboy Beleza Agora aqui vai falar tudo, ó Pela primeira vez PKXD está comemorando o ano novo lunar Tem minigames Use o overboard para bater os recordes Ou prefere encontrar todas as lanternas escondidas Acenda todas elas para ajudar na celebração Overboards temáticos Que isso daqui a gente já falou aqui no canal Também já falou também dos lançadores Tem um novo pacote Muito legal mesmo E toda semana você irá girar a roda da pop Para ganhar gemas Muito legal mesmo Então deixa eu coletar minhas moedinhas aqui Beleza Agora Bora que bora lá Porque temos coisas pra fazer Ela quer Star quer dar uma fotinha Deixa ela tirar a fotinha Tirou Beleza E olha só Aqui começa a corrida Ah Lembrou muito a dos patins É igualzinha dos patins Não é É igualzinha Olha Hum Que legal Muito top mesmo E aqui Antes aqui a gente passava E começava a A corrida E agora Ah Ele já pega o overboard Já E aí você vai que vai Hum É a mesma pista pessoal É a mesma pista mesmo Olha que overboard legal Ele tem tipo um negócio atrás Muito top Caraca Gostei muito Só que eu tô achando meio lento Bora lá Bora lá A gente precisa chegar em menos de 65 segundos Meu Deus do céu Então bora Bora Vamos tentar acelerar as coisas aqui Meu Deus Já perdi muito tempo Já perdi muito tempo Opa Bora 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 É a mesma pista da atualização Eu acho que foi a atualização de Aquela que tinha duas ilhas lá A do ano novo né Pô A do ano novo não A do aniversário do PKXD Eita O negócio aqui é difícil viu Caraca Eu não vou conseguir chegar nos 65 segundos O negócio é difícil E ele é lento Hum Bora que bora Bora que bora Vamos tentar Vamos tentar Quase caiu na minha cabeça Beleza Acelerando 57 58 59 Eita Já era Já era pessoal Ou não Ou eu consegui Era 1 minuto e 5 né Se eu atravessasse em menos de 1 minuto e 5 Eu atravessei em menos Eu atravessei em 1 minuto e 3 Ganhamos a figurinha Porque a gente foi muito rápido Antes de 1 minuto e 5 E opa Ano novo lunar começou no universo PKXD Prepare-se para muitas novidades Aproveite para acender as lanternas espalhadas por aí Confira novos visuais e novos lançadores de tigre de água E de dragão lunar Que tal estrear seus novos lookinhos de corrida no overboard Traga sorte e prosperidade para todos os ambientes Novos móveis e itens externos estão disponíveis para decoração Não deixe de conferir a lojinha do evento E os novos desafios do ano novo lunar Aproveite cada momento Que da hora Geralmente quando fala É Geralmente quando fala Você ganha aí uma figurinha Então bora que bora Que eu vou ver as figurinhas que eu ganhei agora Agora só falta de acender a lanterna As 25 lanternas Então deixa eu coletar aqui Beleza Deixa eu coletar a outra Top demais E agora só falta Os das lanternas Que da hora E fora a caixa secreta Que está bem aqui em cima Vou ter que tomar um power up Vamos tomar um power up Beleza Pulou Ó consegui E aqui Será que tem como acender essas daqui? Essas grandonas Eu acho que não né Acho que é só as que estão no chão Por exemplo Aquelas em cima da escola Será que dá para acender? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui Tem que subir na escola Espera aí Deixa eu pular para cá Beleza Ah acho que são só São só as pequenininhas Tem lá em cima do robôzão Olha que da hora pessoal Bem legal essa atualização Ela é bem parecida com a atualização do Com a atualização de aniversário do PKXD Lá por causa da pista Tudo mais Aquelas ali já estão acesas Então a gente tem que ir para essas daqui Que estão apagadas A gente vai e acende Beleza 7 de 25 8 de 25 Caraca Beleza Tem mais uma ali em cima da 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 pizzaria Ui acabou meu juice Então pera aí Vamos tomar mais um juice Top demais Beleza Agora a gente parte lá para cima E depois a gente vai tentar encontrar Todas as lanternas Olha só Olha só Pula para cá Acende Beleza Em cima do salão Não tem Pelo que eu estou vendo aqui Não tem em cima do salão Deixa eu dar uma olhada aqui Não Em cima do pet shop Será que tem pessoal? Não vi nenhuma É Depois a gente vai ter que procurar todas Quem sabe a gente não procura em um vídeo Né pessoal Olha tem mais uma Tem mais uma Ah tem uma aqui Tem uma aqui Beleza 10 de 25 E tem mais uma aqui 11 de 25 Agora as próximas Eu vou terminar em um vídeo Porque senão vai ficar muito Mas muito longo mesmo E eu queria ver também Se tem lá Olha gostei da plaquinha aqui De chinês Eu quero ver se tem Os novos pets Né pessoal Eu quero ver os novos pets Como é que será que ganha os novos pets Ah Os novos pets só estarão disponíveis no dia 3 Beleza pessoal Ainda não estão disponíveis os novos pets Hum Então beleza Depois a gente vai Provavelmente vai ter que comprar Com gemas Mas aqui está Os novos overboards Que a gente pode comprar Com 540 gemas Você consegue comprar as duas Ou Você pode vir aqui Comprar o seu pacote Tem vários pacotes Um todos com 220 Beleza Agora aqui tem também os lançadores E aqui tem as Nossa tem muita coisa mesmo Eita Nós acho que minhas gemas vão embora Rapidinho Olha só Caraca 20 mil moedas E você compra tudo isso daí Que muito top Eu vou comprar um monte Eu estou cheio de moedinha Eu preciso gastar essas moedinhas Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado bastante Dessa atualização Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Clicar aí no botãozinho de gostei Tá Clicar no botãozinho de gostei E Também comentar A palavra secreta Que a palavra secreta Vai ser lanterna É isso mesmo Comentem a palavra lanterna Que vocês vão ganhar um coraçãozinho E um gostei aí No seu comentário Tá bom Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal E aí Tchau.